Música Forró, forró, Sandro Matos, vovô M3, vovô M3 Música Nessa distância meu amor, está me matando Estou morrendo pouco a pouco, de saudade de você Vou sair pro mundo pra te encontrar, aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Vou sair pro mundo pra te encontrar, aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Essa distância meu amor, está me matando Estou morrendo pouco a pouco, de saudade de você Vou sair pro mundo pra te encontrar, aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Vou sair pro mundo pra te encontrar, aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Só pensando em você Que eu tirei do fundo do meu coração E você Meu amor, escute logo esta canção Que eu tirei do fundo do meu coração Que eu tirei do fundo do meu coração E você Que eu tirei do fundo do meu coração E você